Aqui ó, medida aqui para cá. E daqui para cá, medida aqui para cá e medida aqui para cá. Achei o centro, vou deixar 14 centímetros aqui ó, para caber a mão legal aqui ó. Então, se quiser deixar um pouquinho mais, pode até deixar com 16 se quiser, um para cá e um para cá, para a mão pegar bem folgada né. Bom, vou deixar aqui com 14, quando eu virar vai ficar com 16, a volta vai dar 1 centímetro. Então, 14 centímetros aqui no centro, quando eu virar um para cá e um para cá vai dar 16 centímetros. Quando você pegar aqui, a sua mão não vai pegar aqui na lateral. 16 ó, 15,8 centímetros certinho aí. 16,8 centímetros certinho. E aqui também, ó, 16,8 centímetros. Eu deixei assim ó, 16,8 centímetros. Então, eu achei aqui a minha medida, certinho? O que é que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou fazer isso aqui. Agora eu vou tirar esse cantinho aqui ó, esse cantinho aqui e esse cantinho aqui ó. Vou tirar esse cantinho aqui certinho E vou tirar esse cantinho aqui Vou marcar aqui E vou tirar esse cantinho aqui Veja bem, esse aqui é um disco de arado E eu queria que ele ficasse assim Eu tenho um que ele é todo gasto aqui E ficou sem essas voltas aqui Só que esse aqui eu queria que ficasse assim Pra ficar bem legal Aqui ele vinha aqui E ele vinha pra cá Igual esse aqui Aí ficaria aqui no meio Então eu cortei aqui E esses pedacinhos aqui Eu fiz aqui Esse preenchimento Pra ficar aqui igual aqui E aqui do mesmo jeito Eu fiz aqui o preenchimento Então eu dividi aqui Certinho Dividi aqui E ficou assim dividido Agora aqui eu vou lixar Tudinho E vou tirar todo esse ferruz Vou passar um vinagre Vou lixar bem isso aqui Até sair E aqui eu também vou lixar Pra ficar aqui igual Pra mão cabeça certinha aqui Ficou folgada aqui a mão Esse aqui quando for pegar Tem que pegar ou com a luva Ou com pano Que esquenta O meu eu coloquei madeira Mas o fogo tá queimando Porque aqui é muito quente Fica perto da chapa Esse aqui Eu deixei ficar assim Lógico Ficou aqui um Esse aqui tirou um pouquinho Mas Eu queria assim Ficou legal Ficou legal Agora eu vou usar Um disco flap Pra Um disco flap Pra poder Lixar melhor isso aqui Tirar toda a ferruja Deu um pouco de trabalho Mas eu deixei assim Bem amplo aqui Pra não tocar os dedos aqui Aqui também Dividir aqui O meio aqui Como era nove Gumo Não deu certo Eu queria mesmo Pôr o meio A sete tem aqui Tem um aqui E o outro aqui Mas ia ficar A metade maior Então eu tive que fazer assim Mas ficou só de bola Aqui agora é só Fritar um bife Legal Olha Aqui por fora Ficou assim Tchau 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 Tchau